Acordem os fadistas, que eu quero ouvir o fado. Pelas sombras da Moirama, pelas brumas dessa alfama, pelo bairro alto amado. Acordem as guitarras, até que mãos amigas, com a graça que nos preza, desfiem numa reza. Os anjos de cantigas, cantigas de fado, de retalhos de vida, um brejo e um passado. De porta acolhida, são ex inocentes, que embargam a fome. Nas almas dos crentes, que rezam por nós. Acordem as vielas, que é onde o fado mora. E é um cantar de beijos, em marcha de desejos, que vão pela tua fora. Acordem as tabelas, até que o fado canta, em doce nostalgia, aquela melodia. De cantos em canta, cantigas de fado, de retalhos de vida, um brejo e um passado. E de porta acolhida, são ex inocentes, que embargam a fome. Nas almas dos crentes, que rezam por nós. Nas almas dos crentes, que embargam a fome. Nas almas dos crentes, que rezam por nós.